Aí galera do Guincho Pesado, bom dia a todos aí ó Aí tá a asa delta pra pegar caminhão pelo pneu aí, beleza galera? A asa delta aí pra rebocar caminhão pelo pneu Esse daqui é uma Scania Uma Scania G420 Toquinha Olha lá, pegou no pneu Várias furações, além dessas três aqui Tem mais três pra dentro, então quer dizer Se você tiver um pneu menor, ela ainda continua Você adapta o buraco onde você acha melhor Tem mais três furos ali dentro ainda ali, beleza? Olha lá, tem um, dois, três Tá escondido aqui dentro, tem mais três furos aqui Então, tá vendo galerinha? Isso aqui eu fiz essa asa delta pra esse tipo de caminhão Dá pra pegar na mola aqui, vamos lá Ah, eu pegaria com o garfo aqui na mola Mas e essa pistola aqui ó, esse bujãozinho saindo pra fora, esse filtro de ar Ah, pega no chassis, ah, pega na mola, beleza, dá pra pegar Só pra vocês que não dá pra pegar, lógico que dá pra pegar Mas eu quis facilitar o serviço do Guincho Pesado nesse tipo de serviço aqui ó Certo? Aqui ele sai também ó, aqui no pino bate o fio, isso aqui sai A catraca O sol aqui tá foda, hein? O sol tá judiando de nó aqui ó Aí, tem a catraca Coloquei essa corrente aqui de segurança Mas ela tem que trabalhar folgada, ok? Porque na hora da articulação assim, ela não esticar aqui Então ela é uma corrente de segurança Ela fica um pouquinho folgada O que segura é essa cinta aí por cima do pneu Pro gancho pro lado de lá e catracado O outro lado tá lá, ó E esses caminhões aí traçados Tem uns que é toco, que é bexiga a ar É sensor, não tem mola É tudo sensor É bexigão a ar Que é pior que esse aqui pra pegar Aí eu pego assim ó Entendeu? Como esse aqui é curtinho aí ó É um G420 Da Autoporte Ok? O mesmo aí acionou o seguro Do seu caminhão A seguradora nos acionou E eu vim rebucar ele Chegando pelo local Ele perguntou Ih, mas você vai pôr o garfo? Você vai tirar cardã? Ih, não sei o que Fé, amigão Não veio uma plataforma Mas eu tenho a asa delta Pra pegar no pneu Sem danificar o caminhão de modo algum, ok? Então, mas aí ó Passar do ar Né? Tem que soltar o ar Porque esse caminhão Além de ter cuíco estacionário Na traseira Ele tem cuíco estacionário Na dianteira também Beleza, galera? Estamos aí É isso aí ó Aí, agora eu vou Travar o volante dele ali Ok? Deixar o pneu alinhadinho Aí, o lado de cá Beleza? É isso aí ó Pessoalzinho que quiser adquirir Uma asa delta dessa aí Só bater um contato comigo aí Aqui na Wi-Fi Pra vocês também Beleza? Informando que essa asa delta Ela pega até do Iveco Ivequinho Starley Aquele Ivequinho Rodeiro simples Ela abraça até o pneu Daquilo lá, tá? Do pneu da Ivequinha O Dailer pra cima Dailer 4.000 HR Micro-ônibus O que mais? Ah, tudo que for os pneuzinhos Do tamanho da 3.4 Aí você consegue pôr nessa asa delta Porque Como ela tem Regulagem Do comprimento aqui Do pneu Ao mesmo tempo Ela tem outra regulagem aqui ó A régua ó Tem essa régua contrapinada ali Outra embaixo ali Isso aqui Movimenta aqui ó Essa peça Ela abre Ela abre até na metade Ah, mas se não tivesse esse pneu aqui Como é que faz? Eu pegaria no pneu de fora Então quer dizer Ela tem regulagem De largura Como de comprimento do pneu ali ó Então Fica aí O pessoal aqui Quiser adquirir uma aí Estamos aí Só entrar em contato aí Falou galerinha? Aí o Maurício chegou Pra trazer um documento pra mim E tamo junto aí Isso aí Um abraço Bora Bom feriado a todos aí